Salve família, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal, vamos para mais um Mercado da Bola, vamos falar mais um pouquinho da novela Ione Gonzalez, só que antes de começar esse vídeo, como de costume, se você for novo aqui no canal, já vai se inscrevendo, não se esqueça de deixar aquele seu like marotaço nesse vídeo, para você estar fortalecendo o nosso trabalho aqui dentro do YouTube e também não se esqueça de ativar o sininho das notificações, para você não perder nenhum conteúdo aqui do nosso canal, demorou? Então chega de enrolação, sem mais delongas, vamos começar a falar mais um pouquinho dessa novela Ione Gonzalez, fica no Fluminense, sai do Fluminense, vai para o Grêmio, Palmeiras e agora também o Atlético Mineiro entrou de forma oficial aí nessa corrida pelo Ione Gonzalez, o Palmeiras e o Grêmio eram duas equipes aí que já formalizaram aí e de forma oficial divulgaram a vontade de ter o Ione Gonzalez no seu elenco, só que aí segundo aí um jornal do diário Lance, o Galo formalizou uma oferta aí de contrato de quatro anos e salário bem superior ao que o colombiano recebe atualmente lá no Fluminense, o atacante tem vínculo aí com o tricolor das laranjeiras até dezembro deste ano e dessa forma ele está apto para assinar aí um pré-contrato com qualquer outro clube, mano, e o Ione Gonzalez também já demonstrou aí a sua frustração com o Fluminense, quer deixar a equipe das laranjeiras, quer sair do Fluminense e já tem três clubes brasileiros aí fortíssimos nessa disputa pelo Ione Gonzalez, mano, só que nesse momento ainda não tem nada oficial, mano, ele não decidiu de forma oficial para que clube que ele vai, mano, qual clube que ele vai jogar e onde que ele vai atuar, mano. O Atlético Mineiro tem aí uma peça fundamental para essa possível negociação, mano, que trata-se do Xara, que os dois jogaram juntos já há algum tempo, então eu acho que essa possível negociação com o Atlético Mineiro ficaria um pouquinho mais fácil por conta disso, só que os outros dois clubes que estão na briga são muito fortes aqui no Brasil, o Palmeiras tem um grande poder, tem um grande potencial financeiro, então eu acho que isso também influencia demais aí na hora da contratação desse jogador, mano. E o Ione Gonzalez, como todo mundo sabe, é um jogador que vem chamando a atenção de várias equipes pela forma de jogar, pelo seu faro de gosto, pela sua velocidade, pela sua agilidade, então é um jogador que todo treinador queria ter, mano, todo treinador gostaria de ter esse jogador na equipe, no seu elenco, e o Atlético Mineiro é mais um clube que entrou de forma oficial aí para tentar contratar o Ione Gonzalez, que como eu disse, não está feliz no Fluminense, tem vários atrasos de salário na equipe do Fluminense, ele já disse que não quer ficar, já demonstrou a sua insatisfação lá com o clube e disse que quer sair, mano, o Fluminense mais uma vez perdendo jogadores aí por conta dessa má fase que vive financeiramente, mano, e eu acho que isso para a equipe do Fluminense é muito ruim, está perdendo muito jogador de qualidade, só que para as outras equipes do futebol brasileiro é muito bom, mano, porque já foi o Luciano para o Grêmio, o Luciano já saiu, um grande jogador saiu por conta disso, de atraso de salário, e foi jogar no Grêmio, mano, e agora o Grêmio de olho em mais um atacante da equipe do Fluminense, ou seja, se o Fluminense não conseguisse resolver logo aí, em relação a esses atrasos de salário, a tudo isso que está acontecendo com a equipe do Fluminense, e vai ser muito difícil a equipe do Flusão segurar jogadores aí nas próximas temporadas, nos próximos meses aí, então eu acho que essa diretoria do Fluminense aí tem que ver certinho o que está acontecendo, sentar, conversar, e ver o que pode estar sendo feito, mano, porque o Fluminense está perdendo muito jogador de qualidade, e mais uma vez aí, o Ione Gonzalez sendo mirado, especulado aí, e de forma oficial, vem chamando a atenção de outras equipes, então o Atlético Mineiro é mais uma equipe aí, que entrou na briga para contratar o Ione Gonzalez, junto com o Grêmio e com o Palmeiras. O vídeo vai encerrando por aqui, espero que tenham curtido, se você curtiu, não se esqueça de deixar aquele seu like no vídeo, isso ajuda bastante o nosso fortalecimento, ajuda bastante a gente crescer aqui dentro do YouTube, e também não se esqueça de se inscrever no canal para você ficar por dentro de tudo que está rolando. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.